Nossa, mas pera aí A Fiora não joga mal não, hein, mano Ataque ontar está muito bom Quem que é esse que o Bruce está assistindo? Na verdade vocês vão confundir, né Não é esse O ponto é O top laner aqui é o Ririt Tchau É, então Eu não sei se Eu não sei se a Fiora jogou mal Tá ligado? Esse é o ponto Mas pô A postura dele na lane É bem legal, mano Do Hewitt, tá ligado? Tipo Ele me lembrou FNB jogando Assistindo ele por 3 minutos Claro, só pra deixar isso bem claro Ó Por que que o cara Tá mostrando isso, porra? Mas religião Quais jogos você joga hoje? Só láozinho, meu amor Eu tava jogando Bloodstained Mas é um jogo offline É, assim Isso que é foda, mano Quem é DGT e Ozan, mano? Vocês conseguem ver? É foda A gente só vai conseguir ver De fato Como lava Por exemplo O lava do jogo contra o Avenger Pogshank Era um nível de jogo alto Agora Olha lá Essa fiora Tá um pouco criminosa, velho Vamos lá É